Você nem acredita na irmã. Vem aí, mulher! O único seriado da televisão brasileira que faz xixi sentado. Doutor Evagino, nós temos uma decisão muito difícil para tomar. Nós temos dois casos de emergência e só temos condição de atender um. Meu Deus, esses são os momentos mais difíceis na vida de uma médica. Escolher quem vai viver. Essa aqui está com traumatismo craniano, esmagamento do fígado e fratura total da coluna vertebral. E essa gorda? Ela tem uma lipoaspiração de emergência. Ela precisa ir hoje à noite a uma recepção no consulado da Itália. Doutora, opera gorda, tudo bem. Eu vi a foto do cônsul na coluna social. Ele é um gato e é solteiro. Solteiro? Opera gorda. Até que foi uma decisão fácil, né? Mulher, a única minissérie da TV brasileira que esconde a idade.